Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Cara, o que vem jogando de bola John Arias? Vem jogando muita bola, né? Ontem fez uma grande partida, duas assistências, né? Uma pro Gans, uma pro Cano e a outra também pro Cano. Vem jogando demais e o mercado sul-americano é um mercado, se você saber explorar, é um ótimo mercado. E o John Arias é isso, né? Ah Diego, mas olha só, o Pineda veio, veio vários jogadores do mercado sul-americano que não deram certo no Fluminense, eu vou concordar com você. Mas o Fluminense precisa de um pacotinho de reforços, não dá pra ir no futebol europeu, não dá pra ir aqui no futebol brasileiro, porque se o jogador se destaca na Série B, né? Um cara que tá se destacando, alguém vai lá e vai pegar. Então se alguém se destacar numa Série A e não tiver completado os sete jogos, alguém vai pegar. Hoje o Fluminense não tem poder aquisitivo pra fazer essas contratações. E o mercado sul-americano é um mercado que o Fluminense já habita, né? Já sabe ali como funciona e pode ser uma válvula de escape pra reforçar para a sequência do campeonato. O jogo do Cruzeiro não tá resolvido, galera. Tem que ficar atento porque o Cruzeiro conseguiu, por um milagre, manter uma vantagem 2x1. Então um jogo ruim, um VAR errando, como a gente sabe que funciona aqui no futebol brasileiro, pode mudar tudo. Então o Fluminense tem que se reforçar e o mercado sul-americano é um mercado que realmente tá aberto e pode sim ser a válvula de escape aí do Fluminense. Quero saber de vocês se vocês conhecem algum nome, alguns jogadores que estão no mercado sul-americano, que vêm se destacando, deixa aí nos comentários. Mas não deixa de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeo, pra gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no Noticiário da Bola. Valeu, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Beijo, fui!